Se você é fã da SEGA, de SEGA Saturn e jogos de luta, eis que a AMBERNICK fez o portátil certo pra você. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Saiu o vídeo dos novos portáteis da AMBERNICK RG-ARC-D e AMBERNICK RG-ARC-S. São portáteis baseados aí, tanto em Linux quanto Android. Uma versão vai ter apenas Linux, a outra Linux e Android. E é baseado no controle do SEGA Saturn. Então se você curte a SEGA, se você teve um SEGA Saturn na infância, esse aparelho vai falar diretamente com você. Além de tudo, é nitidamente um aparelho voltado pra jogos de luta. A gente vai dar uma conferida no vídeo, mas antes deixa aquele joinha que fortalece o nosso conteúdo e se inscreva aqui no canal. Eu já gostei bastante do cinza. Remete a cor original do SEGA Saturn. Gostei bastante do direcional. De pad aí parece ser bem confortável. Os botões, assim, ressaltados da forma que eu gosto. Tem seis botões aqui, então, pra jogo de luta vai ser algo bem legal. Não sou tão fã de controles da SEGA, mas o que todo mundo diz é que o controle do SEGA Saturn é um dos melhores pra jogos de luta. Essa cor aqui provavelmente é a cor que eu pegaria. Achei realmente muito bonito. Preto também tá legal. Remete bastante aí também ao controle do Mega Drive. Eu sei que o controle do SEGA Saturn é uma evolução. Mas se você é fã de Mega, não tem como não pegar esse controle preto, porque realmente tá bem bonitão. Aqui nós temos também o preto transparente. É importante falar pra vocês que uma das versões vai ter Android com tela de toque. A outra, com certeza, é a versão mais barata. Onde você vai ter apenas o Linux. E a tela não é de toque. Aqui a gente tá vendo rodando jogos Android. Tartarugas Ninja. Street of Rage 4. Rodando PSP, acredito eu. Acho que é Dreamcast. PS1. Eles tão dando foco grande em jogos de luta, né? Mas roda a Doom, olha só. Roda a Doom. A gente não tinha, né? Um portátil destinado a jogos de Mega Drive, consoles da SEGA, né? Ótimo aí também pra jogos arcade. Eu gostei bastante. Acho que a Umbrenic acertou muito fazer um aparelho aí. Específico. A gente já tem bastante aparelho que faz de tudo, né? Então, acho legal focar em um nicho específico. E esse aqui é, basicamente, um portátil de nicho. Não é todo mundo que vai curtir. Eu tenho certeza. Nos comentários a gente vai ver isso aqui. Tem muita gente que vai falar, não gostei. Por quê? Porque é um controle pra nicho. E qual é o nicho desse controle? Quem gosta da SEGA, quem gosta de jogos de luta, teve um SEGA Saturnino passado e gostava do controle. É essa galera que vai comprar. Ele parece ter uma pegada bem bacana, né? Não parece. Não aparenta ser um controle desconfortável. Então é isso aí. Duas versões. Umbrenic RG Arc D e Umbrenic RG Arc S. E pra ficar claro, o Arc D é Dual OS. É Dual Boot. Então ele vai vir com Android 11 e Linux. Ele conta com 2 GB de RAM. Cartão de 16 GB pro software. E 32 GB pros jogos. Multitoc. Ele conta com RK 3566. Então, assim, não espere rodar a PS2 nesse chipset. Quad Core, né? Cortex A55. Bluetooth. E Wi-Fi. Então, vai dar pra você conectar um controle nele. E essa versão aqui com Wi-Fi, você vai conseguir jogar jogos Android que tem conexão, né? Que seja online. Já o Arc S, ele é single OS. Ele vai vir só com Linux. Diferente da outra versão, ele tem apenas 1 GB de RAM. Então, fique atento a isso. O que mais? Ele não é Multitoc. O mesmo processador, RK 3566. Também conta com Bluetooth. E Wi-Fi, apenas pra aparear dois aparelhos pra poder jogar de dois. Multiplayer. Agora, eu fiquei um pouco confuso em relação às cores. Será que não vai sair essas cores transparentes para o Arc D? Aí é mancada, hein? Aí é mancada. Será que o Arc D só vai ter essas duas cores e o Arc S só essas duas transparentes? É, vamos esperar pra ver. Mas se for isso, eu acho que é um tiro no pé. Eu acho que seria melhor, então, a Umbernic deixar pelo menos uma cor só pra quem pegar o Arc D. Acho mancada demais se ela separar por cores aí os modelos. Porque tanto um modelo quanto o outro tem cores bem legais, bem bonitas, que o pessoal, com certeza, também vai ficar em dúvida, assim como eu. Mas eu acho que eu pegaria mesmo o cinza. Então, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou dos novos portáteis da Umbernic. Você compraria um portátil destinado a um nicho de jogos de luta e amantes da SEGA? Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele joinha que fortalece muito o nosso conteúdo e se inscreva aqui no canal. Eu sou o Lukita e esse é o Pocket Hype e a gente se vê numa próxima. Valeu!